Nossas professoras desembarcaram dentro do TikTok. E elas se transformaram em uma e-professora e uma soft-professora. A escola nunca mais será a mesma. Oi, todo mundo! Uma taxinha? Quem fez isso? Não fui eu! Ah, é? Estou vendo! Espere, Mike! Vingança é um prato melhor servido frio! A aula acabou! Vocês estão livres pra ir! Até amanhã, senhorita Maisie! Ah! O que está acontecendo? Estou preso! Não é engraçado agora, né, Mike? Chiclete? Bem jogado, senhorita Maisie! Tchau! Mike, prepare-se para um ataque de papel! Fogo! Na mosca! Tome isso! Bem! Ah, não! Eu acertei a senhorita Carol! Você vai se arrepender, Artie! Isso é sorte! Ela não estava muito brava! O que está acontecendo? Um terremoto! Ah, não! É só a senhorita Carol pegando as armas grandes! Senhorita Carol, é você? Oi, Artie! Você começou! Não! Vamos começar! Estou quase terminando esse nível! Quase lá! Alguém tem uma tarefa mais importante a fazer? Você, Artie! Sem telefones da aula! Não, senhorita Maisie! Por favor! Eu não salvei! Tarde demais! O poder da soft professora transformou o telefone em glitter! Meu telefone! Como isso aconteceu? Eu te disse! Sem telefones! Hã? Mike me disse, guiu no Instagram? Ah, eu vou fazê-lo se arrepender! Isso é imperdoável! Vamos, senhorita Carol! Quê? Um duelo? Ok, tudo bem! Prepare-se pra perder! Que sonho louco! Ops! Mike decidiu provocar loirinha um pouco! Mas ela não está rindo! Mike, pare com isso! Não sou eu! Mike! Senhorita Maisie! Mike, agora é sua hora de se divertir! Pegue! O que foi isso? Xuxinhas! Ah, Mike! Você é tão fofo! Fica bem em você, cara! Agora eu estou puxando seus rabos de cavalo! Você gosta disso? Aqui estão suas notas do teste! Mas, senhorita Carol! Não podemos ver nada! Aqui está sua nota! Ah! O quê? O quê? Eu não quero saber minha nota! Tarde demais! Não! Um dez? Parabéns! Estou entediado! Vou decorar minha mesa! Arte! Vandalizando a propriedade da escola! Limpe isso agora! O quê? Com esse urso? Mas, senhorita Maisie! Tchau, pessoal! Arte vai ficar para limpar sua mesa! Boa sorte, cara! Eu vou limpar não importa o quê! Ah, não, Arte! Você exagerou um pouco! A mesa está fumaçando! O alarme de incêndio? Sério? Então, quem quer responder? Acho que não há voluntários! Então, eu escolherei! E eu vou usar... Uma vara de pesca! Vem aqui, peixinho! O quê? Fui pego? Mike quer responder! Legal! Vai em frente! Mas, senhorita Carol! Eu não fiz o dever de casa! Isso é uma pena, Mike! O que há com minha vara de pescar? Mike conseguiu enganchá-la em um carro lá fora! Ah! A senhorita Maisie está dormindo! Fala sério! Ela apagou mesmo! Você vai ver! Ela vai adorar nossa piada! Esse é o diretor! Isso vai ser tão engraçado! Eu estava apenas descansado, meus olhos! Hã? De onde veio isso? Diretor? A Alequina? Estou indo embora! Opa! Ok! Hora da chamada! Justin? Presente! Jennifer? Aqui! Mike? Mike? Sim! Tommy? Presente! Max? Aqui! Ótimo! Todo mundo está aqui! Ufa! Eu não posso acreditar que funcionou! Vamos fazer um teste hoje! Hã? É rosa e coberto de corações! Isso é um código? Você entende alguma coisa? Eu não! Mas, senhorita Carol, isso é apenas papel preto! Mesmo que haja perguntas aqui, eu não posso lê-las! Turma, vamos fazer um teste hoje! Se eu posso lê-las, vocês também podem! Ahn... Ok! Vamos jogar uma aranha bem no copo dela! Vai ser hilário! Olá! Vamos começar! Ah! Uma aranha! Vamos ver quem dá a última risada! O quê? Ela engoliu a aranha! Ela realmente não notou! Vamos ao vivo! Vai ser divertido! Todos prestem atenção! Ah! O que é de errado comigo? Eu me sinto mal! Ah não! A aranha era venenosa! Continue assistindo! Vamos correr! Tchau! Grande pegadinha, né? Curta e se inscreva! Esse é um show para os nossos pais! Vamos celebrar seu amor e bondade! Nancy cantou uma canção doce e terna! Essa é minha filha! Ela não é incrível! Mamãe está orgulhosa de você, meu anjinho! A próxima apresentação é da Eva! Eu conheço uma música bonita também! Como posso ligar a câmera? Quero filmar a performance da Eva! Ei, mãe! Por que você está no seu telefone? Você não está interessada? Tudo bem! Eu sei como chamar sua atenção! Beatboxing! Vamos quebrar todas as regras! O que é isso? Caramba! Eu não quero filmar isso! Gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo e nos diga qual professora você mais gostou! A Soft Professora? Ou a I Professora? E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do Woohoo!